Felicidade é uma utopia. É como um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Uma cobra comendo o próprio rabo. A cenoura que o burro de carga ilusoriamente tenta pegar. O queijo que o rato tenta pegar da ratoeira. O papaléguas que o coiote vai atrás. Resumidamente, é um fator inalcançável. Muitas vezes, como uma falsa causa de se viver. Se analisarmos o ser humano, perceberemos que o mesmo, muitas vezes, age de maneira cíclica. Querer algo conquistar, querer algo conquistar. Uma ambição que sobe ao patamar de ganância. É como ganhar uma corrida sem saber o que significa uma corrida. Fogir do sofrimento em detrimento do próprio prazer sem considerar nada mais. Um oportunismo exacerbado que, se não controlado, controla o indivíduo. A felicidade é uma utopia justamente porque é inalcançável. O ser humano sempre vai querer mais independente de aonde esteja. Até porque esse fator está em nossa natureza. Fomos designados para sermos assim. O problema está localizado quando nós sequer temos consciência disso. O prazer não é a única coisa a se almejar. Nem tudo o que fazemos é realmente necessário. De fato, boa parte das coisas que fazemos não é. O problema não se situa nisso, mas sim na ganância inconsciente. E a eudaimonia. Afinal, a felicidade é um estado de espírito. Não bem materiais, pessoas e estado físico. Os homens mais sábios da humanidade sequer tinham conforto e mesmo assim eram felizes. Sim, eu estou falando dos estoicos. Um dos princípios da filosofia era aceitar o que não se pode mudar e conviver com isso. E que bens materiais não passam de bens materiais. Fora a aversão dos mesmos pela ganância e corrida desenfreada por prazer em busca da tão esperada felicidade. Sábio é o homem que não entra em um jogo que ele sabe que não vai ganhar. Apenas se trata de quando ou onde vai acontecer. Essa falsa busca por felicidade é uma busca desesperada por falta de perspectiva. Os homens mais serenos da humanidade se contentavam com o que tinham enquanto buscavam o que desejavam. Reconheciam que seu tempo era escasso enquanto aproveitavam o pouco que eles restavam. Em todas as coisas gastamos ao menos um desses fatores. Primeiro, tempo. Segundo, energia. Terceiro, dinheiro. dinheiro. Enfim, este foi o vídeo. Realmente espero que tenham gostado do conteúdo. Compartilhe o conteúdo com algum amigo, caso ache que esse vídeo tenha sido útil, porque além de se ajudar muito o canal, não custa nada pra você também, caso tenha alguma sugestão a compartilhar. Sintam-se livres na seção dos comentários. Espero que fiquem com tudo numa mais perfeita ordem e até breve.